Dois, dois, um, dois, três Meu olhar faz cinema nela Te vejo a cada sessão sem efeito Da tela esqueço, se te mereço Compareço sem cortes Caos do sete do meu coração O meu olhar encena seu poema Sobre a saia da vida versada Me despe, tua letra espreguiçada Me despe, te veste Teu verso em cinema Mas sobra cinema dentro de mim Sempre que acende a luz Eu quero apagar Invento um motivo Cumpro a fita do negativo Hora de acordar o meu fita Hora de acordar meu eu está Hora de agora O meu olhar faz cinema nela Te vejo a cada sessão sem efeito Da tela esqueço, se te mereço Compareço sem cortes Caos do sete do meu coração O meu olhar encena seu poema Sobre a saia da vida versada Me despe, tua letra espreguiçada Me despe, te veste Teu verso em cinema Mas sobra cinema dentro de mim Sempre que acende a luz Eu quero apagar Invento um motivo Cumpro a fita do negativo Hora de acordar o meu fita Hora de acordar meu eu está Hora de agora O meu olhar faz cinema nela Na flauta de seu leite Aplausos 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 Aplausos